Olha só quem tá postar vídeos aqui regularmente, sou eu então, é assim, eu tô rapidamente e vou fazer essa introdução porque saiu um vídeo do canal do Michael Kist, acho que é assim que se diz, ele postou um vídeo a falar sobre Angola e um inscrito meu do canal, assim que saiu o vídeo, ele me enviou a seguinte mensagem Hoje eu vou reagir ao vídeo do Michael Kist acerca de Angola, espero que vocês gostem do vídeo se você for novo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixe seu like Michael Kist, se você tá vendo este vídeo, muito obrigado por reagir acerca de Angola porque dificilmente eu vejo o canal muito grande, eu vi que ele tem um milhão de inscritos muito obrigado mesmo por reagir acerca do meu país, bora pro vídeo Vou pegar aqui o meu auricular, vou pegar aqui o meu auricular e vamos reagir ao vídeo do Michael Kist, que é assim que se diz né, Michael Kist Sejam muito bem-vindos ao canal favorito do PewDiePie Aqui tem vídeo, aí, 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 e hoje nós iremos falar de uma nação incrível que é a Angola não no sentido tipo... Ele falou Angola! Geografia assim, mostrando assim, ó aqui, aqui é onde nascem as árvores O Angola vai falar dos angolanos, que são simplesmente sensacionais na internet, tá ligado? Porque os angolanos são como se fossem os brasileiros É isso aí É isso aí que eu disse Eu sempre digo isso nos meus vídeos Angola e o Brasil são dois países muito iguais Michael Kist, 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 Kast, Kist E o que deixa tudo mais interessante é que eles falam português Então pra gente fica muito bem-vindos a gente ver os vídeos, tá ligado? Desculpa, pode falar um pouco acerca do sexo ocasionado? Gostando de Tuneza O que? Senhor rapaz, você viu o cara diretor pornográfico ou o que? Eu só ia comprar um micato e você veio me perguntar de sexo ocasionado E falaram que eu faço filme pornográfico Ou você se viu na revista, viu? Vem a cara da praia que você leu Leu, não vem Ele tá comprando o livro e não me falaram de ser Não, mano, essa aqui eu sou só que eu sou de Tuneza Você me conta aqui, eu não vou comprar um motor e não se meter com ninguém Não é me falar de sexo Isso mesmo é coisa que se faz no outro O Costa dos Tuneza Depois de Tuneza, temos um negócio de ser Tá chorando porque me falaram de sexo Eu não sei, eu não sei Eu sou um gulano e nunca vi esse vídeo Onde é que ele tirou esse vídeo, meu Deus? Ele só quer de bolinho Fica muito mais divertido do que ver Porque, mano, o cara só pergunta o que ele acha sobre sexo ocasional E o cara simplesmente chora E é exatamente assim que eu me sinto quando eu me pergunto de sexo Porque é algo que eu não faço Entendeu essa piada, Kotaka? Foi uma piada adolescente Ai, eu nem lembro da última vez que eu vi sexo Ah, mas, mano, antes eu tenho que deixar um negócio claro aqui Porque hoje em dia eu tenho que deixar esse negócio claro Eu vou deixar claro que esse vídeo não tem a menor correlação É, boa abordagem A gente vai reagir aos comentários que eles fazem na internet Tendo esses comentários, poderia ser qualquer etnia, tá ligado? Eu acredito que ninguém vai relacionar esse vídeo a alguma coisa raci Mas já deixando claro aqui Caso acontecer esse vídeo é sobre comentários e não sobre etnias Porque vai se os caras pegam e falam assim O que? O Michael está debochando dos angolanos porque eles são mentes Eu não duvido, tá ligado? Mas enfim, se liga no comentário desse angolano aqui, ó Olá, novinha Vou tentar falar com o angolano Olá, novinha Sou angolano e adoro te ver assim És muito bela, linda e hermosa Sou cavaleiro Mande uma foto pelada, sua cachorro Ai, mano, sabe quando tu tá desenhando um olho bem bonitinho? Aí quando tu vai desenhar o outro sai tudo uma merda, tá ligado? É tipo esse comentário aqui, tá ligado? O cara começou mó fofo, mó bonito aqui Olá, moça És muito bonita e atraente Salve, vagabundo Manda uma foto aí, vagabundo Aí tu percebe, cara Que eles são tipo como se fosse um tiozão do zap versão angola, tá ligado? Esse comentário só não supera esse aqui, mano Porque uma mina tava numa discussão Uma discussão aleatória, né? Aí a mina falou assim Aí a outra respondeu Aí o angolano foi lá e comentou assim Uma de vocês podem me chamar no chat É que estou a bater uma e quero jogar meu leite fora Mano, tu vem cá Eles são caros, né? É assim? Mas não é muito bem que a forma que ele fala Não parece uma ofensa, tá ligado? Foi até bem educado, cara Imagina a mina ler isso e pensar Ah, ele foi tão gentil Por que não chamar ele no chat, né, mano? Aliás, mano Eu tenho uma amiga que tinha um angolano adicionado no Facebook Que era apaixonadaça por ela, tá ligado? Ele usava ela de cap e tal E esses dias atrás Foi até o intuito de fazer esse vídeo aqui Ele veio trabalhar no Brasil Pra conhecer ela Meu Deus E tipo, ela achou ok Ele deve ser apaixonado por ela no Facebook e tal Eles trocavam uma ideia Mas tipo, ele era lá da Angola Mas depois que ele falou que ele ia vir no Brasil Ela achou tão fofo Que ela realmente cogitou namorar ele E agora eles estão namorando Tô zoando Sério E esse é o primeiro caso que eu já vi De algum aleatório gringo Que adiciona uma mulher Que dá certo, tá ligado? Caralho, que visão isso Porque eu sempre achei que quando algum gringo Adiciona alguma mina pra tentar alguma coisa Nunca ia passar de um gringo Tentando falar com uma mulher Chamando ela de gostosa, tá ligado? Mas não Ela foi lá e namorou ele E eu achei isso tão sensacional Fica de dedicação agora Que eu ia fazer um vídeo dedicado a só angolano Tá ligado? Ih, tô cumprindo a promessa Olha aqui, ó Fazendo o vídeo Sou um homem de palavra E já falando nisso, cara Uma mina brasileira postou uma foto aqui Angolano é batu Dói, né? Olhar pra mim E perceber que tua namorada não tem meu corpo Uma publicação normal de mulher, né? Mas daí o angolano chegou do Nário e comentou assim Dói saber que tem um corpo cheio de curvas Mas não tem zoado que te ama de... Música Onde tua mancaja o brincado não passa? É BUÉ É BUÉ Boa noite Atenção, senão tem Nobre do teu pai na hora do jantar é Tá gostoso Teu pai sofre de cagar Anda com a pia na pasta De tanto cagar na pia Quê? Já lhe sente medo Mas isso aqui foi o melhor O cara finalizou o melhor comentário de todos Teu pai cria boi no aquário Teu pai cria boi no aquário Olha o nível de ofensa dos caras Porque mano, isso aqui é sensacional Porque enquanto aqui a gente está discutindo política E chamando um de coxinha, outro de mortadela Na Angola, os caras ofendem o pai alheio E foda-se, tá ligado? Nem é assim que tem que ser, se for pra xingar, que seja envolvendo família Porque daí envolve uma intimidade, tá ligado? Um próximo aqui, ó Meu primeiro dia a fumar Fumei 4kg de jamba Conquistei a jamba e aceito ser a minha namorada Porque eu sou fumado Fumo agora, torno o meu vilício Todos os dias um gajo só fuma de cadeia Eu fumo 90 jamba Querem mais? Porque eu sou poeta da Macubal Cara, não entendi absolutamente nada Mas dá pra ver que isso aqui é claramente um estereótipo de Zé Droguinha da Angola Tá ligado? Lá eles chamam maconha de jamba 4kg de jamba Mas eles chamam maconha de jamba pra mostrar de onde vem a maconha que vem do diabo Pra mim, todo maconheiro tem que morrer com um tiro na cabeça O cara falou assim, ó O Angolano postou num grupo assim, ó Todo homem que nunca chupou vai ser burro Aí o Arnaldo comentou assim Então eu vou ser burro até a morte Porque nunca vou chupar Tudo bem, Arnaldo A escolha é sua Mas eu não entendi muito bem a correlação de chupar vai ser burro Ficou no teste de ferida Vamos pro próximo aqui, ó O Mário André falou assim, ó Mário André, dá pra ver o perfilzão do Mário André É pai Eu amo o jeito como eles conseguem ser cordial e ao mesmo tempo foda-se Tá ligado? Você está boa? Não gostaria de saborear o meu mangalho? Quem resistiria a um convite dessa forma? Por isso que, cara, mano, repetindo, mano Angolanos na internet são sensacionais O que que tu acha dos comentários dos Angolanos na internet? Não sei, cara Parece aquele estilozão, véi Parece um estilozão, mas são... Mas eu não sou estilozão São estilozão do hype Eu acho Angola um lugar hype Aliás, tem um vídeo muito bom de uma mina que... Ela é careca, ela é negra e ela é careca Aí ela foi pegar um Uber Aí o Uber perguntou Tu é da África? E ela falou Não Eu falei assim Não, não, não Não é por causa da cor, não É o estilo Porque eu não sou racista, não O meu pai é negro, tá ligado? Aliás, roda esse vídeo aí, mano Que é muito bom Você sabe o quê? Africana? Não, sou brasileira mesmo Mas eu não tô falando o caso da cor, não É por causa do estilozão Ah, sim Não, mas eu sou brasileiro E eu também sou da Selic Africana Hum Meu avô Mas enfim, galera Este foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida vocês me mandam uma mensagem lá no meu WhatsApp Que eu vou responder a todo mundo que me perguntar coisas lá no WhatsApp Então é só lá me mandar mensagem no WhatsApp Que eu vou responder todos os fãs que me mandaram perguntas no meu WhatsApp Valeu, galera Agora eu vou ligar pro teu pai Alô? Ai, vida, vida, vida Então isso foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado, Maicon Quero mandar um abraço pro Brasil Quero mandar um abraço pra Portugal Até amanhã E falo Tchau 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 Tchau